O Windows 10 ou Windows 11 está trazendo muito erro de tela azul. Se eu alcançando essa tela azul, você é obrigado a fazer o reparo do Windows. Mas mesmo assim não é garantido você tentar as opções e conseguir reparar o seu computador. Então você tem que tentar todas as opções disponíveis dentro do sistema para que você possa reparar o seu computador. Windows 11 ou Windows 10, muitos erros em atualizações. Porque nas atualizações que está vindo muito erro de tela azul. Que se você clicar para atualizar, ele vai reiniciar a sua máquina e vai encontrar erro e você vai entrar nessa tela azul. Depois o sistema vai ficar marcado e você não vai ter como ficar com o sistema mais normal. Ele vai ficar sempre com falha dentro do sistema. Aí você vai ter que formatar a sua máquina para que você tenha um sistema limpo. Vamos dar um clique aqui, pessoal, em solução de problemas. Restaurar o PC. Já passei essa opção várias e várias vezes dentro do canal de manter meus arquivos ou remover tudo. Essa opção aqui é uma das mais fáceis para você fazer dentro da tela azul de reparo. Muita gente recuperando. Voltar aqui a janela e vamos clicar em opções avançadas. Aqui ela manda seis opções para a gente poder reparar o Windows. Restauração do sistema, configurações de modo de boot, desinstalar uma atualização, prompt de comando, configurações de inicialização e reparo de inicialização. Vamos dar um clique aqui, pessoal, em configurações de inicialização. Alterar o comportamento de inicialização do Windows. Ela diz aqui, reinicie para alterar as opções do Windows como? Ela manda três opções para desabilitar e quatro para habilitar. A primeira para habilitar, modo de vídeo de baixa resolução, modo de depuração, logo de inicialização e modo seguro. E três para desabilitar, imposição de assinatura de drive, proteção anti-malware de inicialização antecipada e reinicilização automática durante falha do sistema. Vamos clicar aqui em reiniciar para ver as opções de F1 a F9. Aqui em cima diz, pressiona o número para escolher as opções abaixo. Use tecla numérica de F1 a F9. Sempre vocês colocam um F aqui na frente. F1, vocês clicam na tecla do teclado F1. No 2, F2 no teclado e assim sucessivamente. Pressiona F10 para obter mais informações e pressiona ENTER para retornar ao sistema operacional. Uma vez você demorando muito nessa tela, o seu computador reinicia ou desliga. Aí você tem que fazer todo o procedimento de novo para alcançar essa tela. Vamos aqui nessa opção de habilitar modo de segurança. Vou clicar então na tecla F4. A máquina vai ser reiniciada para a gente poder avançar. A máquina foi reiniciada e está pedindo para mim inserir a senha. Se você não tiver senha, o sistema vai direto. Aqui nessa tela é onde a gente faz os reparos por dentro do modo seguro. O que é esse modo seguro? Ele entra com o sistema limitado, com pouca memória e sem falha no sistema operacional. Aqui é onde a gente faz o reparo para retirar o vírus, para a gente desinstalar o programa, para a gente poder fazer a restauração do sistema. Tudo que a gente não pode fazer com o Windows iniciando no modo seguro, a gente pode fazer, porque ele deixa você reparar o seu Windows por dentro dessa tela. Uma outra coisa, pessoal, quando vocês alcançam essa tela de modo seguro, quando vocês começam a tentar fazer alguma opção aqui por dentro do sistema, pelo modo seguro, às vezes o seu sistema já voltou ao normal, só em você chegar nessa tela. Vocês clicam aqui e vocês clicam para reiniciar a sua máquina. Se o erro do seu sistema não estiver muito grave, às vezes ele volta a funcionar, porque você já mexeu com o sistema da sua máquina. Aí, pessoal, vocês clicam em reiniciar e tentam ver se o seu sistema vai abrir normal. Se não abrir, vocês voltam nessa tela aqui para você fazer uma opção de reparo aqui por dentro. Dentro dessa tela de modo segurança, são vários reparos que vocês podem fazer. Vamos tentar aqui fazer uma restauração do sistema. Vamos clicar aqui em pesquisar recuperação e vamos dar um clique nesse aplicativo. Abriu a janela de ferramenta de recuperação avançada, vamos dar um clique aqui em abrir restauração do sistema. Essa opção também aqui é uma das mais fáceis para você fazer no reparo dentro da tela azul. É restaurar o PC ou restauração do sistema. São as duas mais fáceis para você fazer dentro do sistema. Vamos aqui. Se você alcançou essa tela aqui e viu um X vermelho em frente, opa, ela está te bloqueando, ela está falando, você não tem um ponto de restauração criado, então você não pode fazer. Aí você já desiste com esse X vermelho que você não vai conseguir fazer a restauração do sistema. Não tendo o X vermelho, clica em avançar. Aqui vocês selecionam o ponto de restauração, vocês clicam em avançar, clicam em concluir. Aí o sistema informa para você. Uma vez iniciada, a restauração do sistema não pode ser interrompida. Está perguntando, você deseja continuar? Se você clicar em sim, o sistema vai fazer todo o procedimento sozinho. Se não encontrou erro, o seu sistema vai abrir com sucesso. Se ele encontrar algum erro no ponto de restauração, ele vai dizer que as alterações não foram feitas no sistema. Aí você vai ter que tentar outro ponto de restauração. Aí vocês voltam de novo em ponto de restauração. Vocês tentam esse ponto. Se tiver mais ponto aqui, vocês vão selecionando os pontos. Que às vezes você tem aqui embaixo uma caixinha que diz mostrar mais ponto de restauração. Vocês selecionam essa caixinha aqui embaixo no tal mouse, que vai carregar mais ponto. Aí vocês vão tentando todos os pontos possíveis que vocês estão enxergando. Sempre o mais recente no seu computador. Tentou o primeiro, não conseguiu. Vão no segundo. Clicam em avançar. Concluir. E vocês clicam em sim. Assim vocês vão tentando ponto a ponto até vocês verem que fizeram o último ponto e não teve êxito. Aí vocês partem para a tela azul de novo para tentar uma outra tela de reparo. Então vocês só clicando aqui em sim, que o sistema faz todo o procedimento sozinho. Ele vai copiar os arquivos de 1% até 100%. Depois ele vai reiniciar. Vai estar lá um novo sistema operacional Windows. Depois vai reiniciar novamente e vai pedir uma pré-configuração do seu idioma, que é Português Brasil, o seu nome, a sua senha, tudo no... Ah, é UAU. Tudo fácil daqui para o final. Ok, pessoal? Então nosso canal vai ficando por aqui. Tem muitos vídeos no canal sobre o Windows que não inicia. Se não conseguiu uma opção, tenta um outro. Que reparar o computador é assim mesmo. É trabalhoso. Mas o importante é que você consiga reparar o seu computador. Dúvidas, perguntas e sugestões deixe na parte de baixo do comentário. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e solta o like. E amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia. Fui, tchau, pessoal!